Pelo, forte, 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 menos de um minuto pra tá aqui, aí, forte, mais, 30 segundos Pelo, forte, forte, meu amigo DJ Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo. Vamos ao passo, 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 vamos ao passo Ah! Trigger! Vai, boys! E aí! E aí! Woo! E aí Ah! E aí Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite.